O Hora News e Espírito Santo começa agora e esses são os nossos destaques de hoje. Agricultores ocupam a BR-259 em Colatina. Em linhares, servidores são exonerados. A ordem é cortar gastos. Feira traz para lojistas as principais novidades do setor moveleiro. E os gols pela Copa do Brasil, Série B do Brasileiro e o adeus do São Paulo a Libertadores. Quinta-feira, 14 de julho, o Hora News está no ar. Boa noite. Agricultores fecharam na tarde de hoje a BR-259, próxima cidade de Colatina. Eles cobram ações dos governos estadual e federal e querem ajuda para mitigar os efeitos da seca, a pior já enfrentada pelo Espírito Santo. O Hora News e Espírito Santo ocuparam a Rodovelha Federal 259, próxima a segunda ponte de Colatina. Esse pão vinha pertenceria a cidade vindo para a capital. Uma intracção e um trânsito que confessaram os restantidos. Os manifestantes capturaram o fundo em vários tipos de objetos, o que impedia a passagem dos veículos. Polícia militar. Polícia militar. Polícia militar. A manifestação do nosso convite, às 10 horas, desta quinta-feira, em todo o tempo, eu vi uma imáquina de carros, caminhões e ônibus que tornaram a barra do Acido Moura bem ligada no município de Polatia. Nós estamos com a nossa providência social ameaçada de ser os lugares retirados do sistema providenciário atual. Nós queremos o perpão das vidas, uma vez que a nossa produção, já nas duas safras, 2015 e 2016, já somadas duas peças, a gente já passa de 5% de perto, né? É verdade, eu estava nervoso com as peças. Então, como, para que que está aí, porque vai morrer, então, com o saber, e se somar, não é como, para ver ninguém? Em nota, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Pesca, disse que o crédito rural é subsidiado pelo orçamento da União e, portanto, somente o governo federal pode responder sobre a renegociação ou anistia das dívidas dos agricultores. Nós não conseguimos contato com o Ministério da Agricultura. A Federação Nacional das Indústrias sugeriu que a jornada de trabalho do brasileiro passe a ser de 80 horas semanais. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Você é a favor do aumento da jornada de trabalho? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é o sinoticias.com.br Uma feira aqui no Estado trouxe para os lojistas as principais tendências do setor moveleiro e atraiu comerciantes de várias partes do país. Apesar da crise, as fábricas esperam um segundo semestre de bons negócios. Transparência, versatilidade e praticidade. Móveis multifuncionais, coloridos e personalizados, projetados para apartamentos pequenos. Opções para mobiliar a sala, a cozinha e o quarto das crianças. Essas são as apostas desta feira de móveis e decoração voltada para lojistas, que acontece no pavilhão de Carapina, na Serra. Nós temos aqui cerca de 50 expositores, fabricantes de móveis, trazendo para cá as novidades e as tendências em mobiliário para que esses lojistas possam validar essa apresentação desses produtos que estarão disponíveis para os consumidores nos próximos meses. De acordo com o diretor-presidente do Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário, o Espírito Santo é um dos principais polos moveleiros do Brasil e ajuda a impulsionar a economia do Estado. Nós temos muita gente desse Brasil usando móveis do Estado do Espírito Santo, móveis de qualidade do Estado do Espírito Santo. Além de ser um setor que emprega, que tem uma alta demanda de mão de obra. Então ele é muito importante, muito estratégico para o Estado do Espírito Santo. Por aqui, nenhum sinal de crise. De acordo com a organização do evento, o volume de negócios fechados superou as expectativas e os expositores vão continuar fechando negócios nos próximos meses. O volume de negócios que estão projetados para frente também atendeu a nossa expectativa. Eu acho que a gente cumpriu a missão principal da feira, que era criar oportunidade e gerar um pouco de otimismo e de negócios futuros a serem realizados. Este expositor, que veio do sul do Brasil, disse que está satisfeito com os negócios que fechou por aqui. Agora o nosso esforço grande é em distribuir esses produtos, colocar eles no ponto de venda logo. E é natural que a gente trouxe grandes vantagens em preço e negociação para provocar essa venda lá na ponta. Nosso objetivo é fazer com que o consumidor se sinta atraído por isso, e não só o lojista. O nosso objetivo é vender lá na ponta. É o final. Sexta-feira praticamente sem formação de nuvens sobre a região sul e sul serrano, mas com neblina em pontos isolados ao amanhecer. Aqui na Grande Vitória e no Nordeste, sol e poucas nuvens. Não chove em todo o estado. Veja as temperaturas. E agora nós vamos ao sul do estado, direto de Cachoeira de Itapemirim, com Ramon Barros. Oi, Ramon, boa noite pra você. Parece que a polícia está alertando a população sobre os golpes mais comuns, é isso? É isso mesmo, Adriana. Boa noite pra você. Preocupado com os índices de golpes aqui em Cachoeiro de Itapemirim, a Delegacia Patrimonial criou uma cartilha para ajudar as pessoas a se defenderem, a prevenir esses golpes. Sobre esse assunto, eu converso com o titular da Delegacia Patrimonial, o doutor Augusto de Orno. Doutor, boa noite. Boa noite. Você escreveu uma cartilha, quer dizer que os golpes são preocupantes. Essas pessoas ainda estão caindo no conto do vigário, o famoso conto do vigário. Cai. Eu assumi a Delegacia Patrimonial há cerca de um ano, e nesse período a gente começou a fazer um levantamento de estatística e verificar a incidência de alguns golpes. Como a gente está num momento econômico onde a falta de dinheiro é uma realidade, visando evitar novas vítimas, a gente fez uma pesquisa na internet, fizemos uma pesquisa na internet, a fim de estar divulgando os golpes mais usuais junto com a nossa estatística. Fizemos um levantamento. E estamos fazendo essa divulgação para evitar que pessoas que venham a ser novas vítimas, já que tomando conhecimento do golpe, de como ocorre, da história, a vítima fica menos vulnerável. E dificilmente ela vai cair nesse tipo de golpe. Bom, quais golpes o senhor tem apurado pela Delegacia aqui na região, aqui em Cachoeiro? O senhor pode citar alguns? Existe um golpe muito conhecido que o pessoal chama de bençatia, que se passa por um parente da vítima, liga, dizendo que o carro quebrou. Existe o falso sequestro, que normalmente aí já sai até um pouco da figura do estelionato, já entra na parte da extorsão. Existe o envelope vazio. São alguns golpes que a gente foi elencando dentro do que a gente vai acompanhando no nosso cotidiano e começou a montar o roteiro, a história, para estar divulgando. A vítima lendo, sabendo que aquilo ali pode se tratar de um golpe, quando ela for abordada pelo estelionatário, ela vai estar já ciente que aquilo ali é um golpe, não vai ser desada. Agora, doutor, é importante dizer que não tem muito perfil esse golpe, mas geralmente esse criminoso, ele está bem vestido, fala muito bem, se apresenta muito bem quando ele vem pessoalmente. Então, assim, não tem cara de bandido, né? É, o estelionatário, ele chega a ser até um pouco artista, né? Ele sai um pouco daquela figura do criminoso violento e ele é o criminoso mais talentoso. Ele tenta ludibriar a vítima, conduzir a situação para um momento favorável e ele obter a vantagem devida. Agora, outros golpes são feitos por telefone. Geralmente é questão do falso sequestro. As mães, então, ficam muito preocupadas. Com a ligação, a vítima, ela se antecipa e às vezes acaba falando o nome de algum parente. Isso facilita o golpista, dá o caminho para o golpista, alimenta a história do golpista. Então, a dica que a gente dá nessa situação de telefone é não identificar, é tentar manter a calma. Se possível, fazer paralelamente contato com a polícia, já para seguir as orientações que a polícia, o 190, que aí a polícia já vai orientar, já para identificar se trata-se ou não de um golpe. O estelionatário, ele se aproveita de uma certa ganância da vítima e obter uma vantagem, ganhar uma premiação. Às vezes está passando por uma situação financeira mais apertada, uma pessoa humilde. Aí, naquela possibilidade de obter um prêmio, ela acaba focando no prêmio e esquece dos cuidados que ela tem que ter. E aí ela se torna vítima do golpe. Doutor, fornecer dados por telefone, como é que fica isso aí? Endereço, confirmação de dados? Muita cautela. Tem que ter muita cautela. Primeiro, certificar para quem está oferecendo, se de fato existe aquilo. Às vezes a operadora de telefone, você pode fornecer um dado e pedir que a operadora vá te fornecendo o restante, você vai confirmando, mas não você oferecer. Tudo tão fácil mesmo. É melhor você confirmar, a operadora te liga, você confirma, esses dados são meus, do que você fornecer os dados. Doutor Augusto, se alguém, mesmo com a precaução, com a prevenção, cair num conto, cair num golpe desse, o que tem que fazer para denunciar? Procurar a polícia, fazer o boletim de ocorrência. É fundamental o boletim de ocorrência, porque a gente vai fazer as investigações para tentar identificar, alimenta também a nossa estatística para a gente prevenir outros fatos. E se tiver alguma denúncia de quem esteja praticando golpe, aí sim, acionar o 8-1, que a polícia apura. O 8-1, o anonimato é garantido. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Augusto Giorno, que é titular da Delegacia Patrimonial de Cachoeiro. A cartilha a gente vai publicar no portal sinoticias.com.br. Boa noite. Obrigado. Falou. Voltamos à vitória com você, Adriana. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Até amanhã. Agora vamos ao norte do estado com Cláudio Alves. Oi, Cláudio. Boa noite para você. Ei, Adriana. Boa noite para você. Adriana, a queda na arrecadação tem feito a Prefeitura de Linhares realizar uma série de cortes de despesas nos últimos meses. Além da redução dos aluguéis e gastos com combustíveis, houve também demissão de comissionados. Agora, a exoneração de alguns concursados, no entanto, tem gerado muita polêmica na cidade. Faltando menos de seis meses para o fim desta atual gestão, a Prefeitura de Linhares enfrenta um grande desafio. Com a queda crescente na arrecadação, a ordem é cortar gastos mês a mês. Para cumprir a meta, o prefeito municipal determinou o corte com aluguéis, pagamentos de jetons, horas extras e a demissão de comissionados. Apenas serviços básicos e obras que já estavam em andamento estão mantidos. Não é intuito da administração parar qualquer obra ou qualquer andamento de processo que está sendo culminado ao final dessa gestão. É muito pelo contrário, é entregá-la. Mas está sendo um grande desafio para a administração, sim. Principalmente a questão do pagamento do próprio servidor. Nós estamos fazendo algumas ações como essa, de adequação da folha, justamente para não comprometer aquilo que é um compromisso da própria administração, do próprio gestor, do próprio prefeito, com os servidores municipais também. Para que não haja esse impacto ou até mesmo uma falta de recurso que venha comprometer o pagamento dos servidores. Muito pelo contrário, nós temos tentado absorver isso de uma forma difícil, mas absorver da melhor forma possível. De acordo com o secretário, o município deixou de arrecadar cerca de 12 milhões de reais nos quatro primeiros meses deste ano em relação a 2015. Segundo ele, os cortes devem gerar uma economia de cerca de 300 mil reais até o final deste ano. Além disso, há a possibilidade de que 30 servidores efetivos sejam exonerados nos próximos dias. Eles estão em estágio probatório, mas segundo a Prefeitura, não estariam atendendo aos requisitos da administração pública. A advogada do Sindicato dos Servidores contesta essa versão. O servidor, na verdade, foi avaliado posterior aos três anos, ou seja, já tinha concluído o período probatório apenas por um chefe, aquele chefe imediato, que às vezes não teve nem contato com o servidor para que pudesse fazer uma avaliação e não reconhecer os problemas que o servidor passou durante os três anos. Certamente, se essa avaliação tivesse ocorrido de forma correta, dentro dos três anos, teria possibilitado o servidor de estar reverificando a verdadeira situação dele, para que ele não fosse exonerado. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município lamentou a decisão da Prefeitura em exonerar os concursados. No momento, a exoneração está gritante, porque afeta a família. São pessoas que ganham um salário mínimo e que, a partir de agora, não têm aonde buscar. A gente sabe que hoje a maioria das nossas indústrias aqui de Linhares e as empresas estão de portas fechadas. Não está tendo emprego. Então, para onde vai esse servidor? Aonde ele vai buscar o alimento, o conforto para a sua família? Então, a gente precisa da sensibilização. Eles estavam em estágio probatório e, por alguma razão, foi aberto o processo administrativo e, nesse processo administrativo, foi apurado que os servidores não estavam aptos a efetivar junto ao município. Isso, por certo, passou por um devido processo legal, onde os servidores recorreram. O próprio sindicato tem discutido essa questão ainda. Há algumas ações com relação à demissão de comissionados. Continuamos a demitir com alguns comissionados no intuito de permanecer o equilíbrio da folha, tendo em vista que a nossa arrecadação teve uma queda considerável. Pois é, e nessa tentativa de economizar, até o atual prédio da Prefeitura deve ser desocupado. A sede administrativa será levada para um imóvel próprio do município. A gente fica por aqui. Adriana, eu volto à vitória com você. Boa noite e até amanhã. Obrigada, Cláudio. A seguir, os gols da Copa do Brasil, Série B do Brasileiro e o adeus do São Paulo à Taça Libertadores. O Hora News volta já. O Hora News volta já. A quarta-feira foi de jogos pela Série B do Brasileiro, Taça Libertadores e também pela Copa do Brasil. O último representante brasileiro na Libertadores deu adeus à competição. Vamos aos gols com o Paulo Duarte. Alô, minha gente e amiga do esporte. Aquele abraço e a torcida do São Paulo ficou numa expectativa muito grande, porém, não conseguiu reverter o resultado. Jogadores expulsos e uma lambança daquelas. Finalmente, o São Paulo está fora da Libertadores. Veja comigo. O Tricolor saiu na frente após cruzamento do Michel, direto na cabeça de Caleri, que marcou São Paulo 1 a 0. O empate não demorou muito. O Tricolor perdeu a bola no meio campo e o lançamento feito para Borras, que na saída de Denis fez 1 a 1. O segundo gol da equipe do Atlético veio na cobrança de uma penalidade máxima. Borras, de novo, bateu com categoria e fez Atlético Nacional 2, São Paulo 1 eliminado. E na Copa do Brasil, Bragantino e Botafogo empataram 2 a 2 e, lamentavelmente, a equipe do Bragantino foi muito prejudicada pela arbitragem. Vamos aos gols de Bragantino e Botafogo. O Bragantino saiu na frente em penalidade em Jefferson Baiano, mesmo com as reclamações da defesa do Botafogo e com razão, pois a falta foi bem fora da área. Bruno bateu e fez Bragantino 1 a 0. O empate veio após cobrança de escanteio e Gerson, de cabeça, fez 1 a 1. O Botafogo virou após defesa do goleiro do Bragantino, Gervásio de Prima fez 2 a 1. O Bragantino ainda teve um pênalti que não foi marcado. O empate aconteceu quando Elisandro, após a defesa do Botafogo, bobear, marcar. Final em Bragança Paulista. Bragantino 2, Botafogo também 2. Em São Januário, Vasco da Gama recebeu Santa Cruz e também não ficou muito bem perante a galera. Empatou em 1 a 1 e no finalzinho do jogo. Vasco e Santa Cruz empataram pela Copa do Brasil. Bruno, logo no início do jogo, deu seu cartão de visitas. Fez Santa Cruz 1 a 0. O Vasco empatou depois de muito sufoco. Cobrança de escanteio. O goleiro defendeu a primeira. Largou errado. E Thiago Cardoso fez. Final em São Januário. Vasco da Gama 1, Santa Cruz também 1. E o Espírito Santo, mais uma vez, é destaque nacional e também mundial. A turma do handball conseguiu o título mundial na categoria masculina, representando o estado do Espírito Santo. Veja aí. O Espírito Santo realmente é o novo campeão, representando o estado e também a seleção brasileira na França. O time de handball do Castro Alves de Cariacica, que foi representando a seleção brasileira masculina, derrotou os franceses nos Jogos Mundiais da Fisec. A galera capixaba mostrou ao mundo como se joga handball. O técnico Eduardo Palauro confirmou a chegada da delegação capixaba nesta sexta-feira, às 11 horas, em Vitória. E o torcedor da Desportiva Ferroviária já pode ficar bem mais tranquilo com a venda dos ingressos. Começaram a ser vendidos nesta quinta-feira nos postos tradicionais. R$ 20,00 o ingresso inteiro, R$ 10,00 a meia. E o torcedor que chegar lá com a camisa Grená vai também pagar meio ingresso. E um detalhe importante é que a torcida Grenamor está anunciando, você ainda não viu, a Rua de Fogo novamente neste sábado. E você acompanha aí o que é, na realidade, a Rua de Fogo. O torcedor da Grenamor e demais torcidas organizadas, eles vão fazendo um corredor para a chegada dos jogadores da Desportiva Ferroviária. Está praticamente confirmado, então, para este domingo, a partir das 17 horas, quando chegar o ônibus da Desportiva no Estádio do Jardim, Rua de Fogo, para o compromisso diante da URT. É a decisão para a Desportiva Ferroviária no Campeonato Nacional da Série D. Um triunfo por dois gols de diferença, a Desportiva não poderá ser alcançada e vai garantir aí a segunda vaga entre os 15 melhores segundos colocados para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, adquira o seu ingresso, vá ao estádio, torcer não somente pela Desportiva, mas pelo futebol do Estado no Espírito Santo. Amanhã, sexta-feira, de volta aqui no Hora News, com a agenda esportiva no final de semana e tudo o que vai acontecer na área da Grande Vitória e do Espírito Santo. Um abraço, amiga gente, amiga do esporte. Hora News e Espírito Santo termina aqui, mais notícias você acompanha no nosso portal, sinoticias.com.br. Uma excelente noite para você, Record News, a líder em notícias.